O morro do cara me pega ou não pega o morro? O que que eu? Porra! 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 Ah não! O meu morro não pega no cara! Aí ó! Tropele esse cara aqui! Quem tá de carro aí? O cara vai me matar no soco! Ah não vai não mano! Vem cá! Vem cá! Tá cheio ali mano! O meu morro não pega! O meu morro não pega! Vem aqui mano! O meu morro não tá pegando no cara! O meu morro não tá pegando não cara! Pega ele! Ah não! Vou atrás mano! Vou atrás dele! Agora eu tô com raio mano! Vem cá! Pega! 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 Tem gente de rambão! Ixi aqui! Tem gente aqui ó! Ai ai! Não! Deixa esse cara! Ai ai! Eu tô saindo fora! Deixa esse cara quieto! Deixa esse cara quieto! Deixa esse cara quieto! Deixa esse cara quieto! Ah! Agora eu mato ele! Caraca! Meu pig mano! Peguei o carrinho! Se eu pegar esse carrinho ele tá morto! Ai ai ai! Tem um cara aqui! Ih! Tem gente! Tem um bugadão aqui ó! Ah não! Tá luteando! Tá bugado! Não! Tá luteando! Tá bugado! Entra no carro aqui Luan! Vem cá Luan! Ai! Cadê você? Aqui no carro! Ai! Ai! Bora! Bora! Tem que esperar a decisão do gás aí! Tem que ficar aqui! Esperar quem vem descendo pelas costas aqui ó! Vamos esperar a decisão do gás! Poxa! Essa ai é nova! É! Pra aquele lado que vai! Ah! A galera tá zoando lá que você falou! Você falou da safe esperando o gás tomar a decisão! Aí botaram lá! A decisão né? Não! Você vai correr pra aquele lado! Pra onde o gás fechar você vai! A decisão do jogo aí ó! Você escolhe pra que lado você vai! Caralhinha travessão! Vem! Vem! Caralhinha travessão! Na esquerda o outro! Lá na árvore amarelo! Que árvore! Olha lá! Alá, alá, botou pelo carão. Recarrega, cara. Nossa, demora um ano pra carregar a arma, cara. Que isso. Mataram. Ah, acabou a bala, mano. Ah, mataram não. O que? Eu tenho um pouco aqui. Acabei de pegar agora aqui. Recarrega, recarrega. Ai, tem dois. Ai, ai. Ah, derrubei, derrubei. Não, mas falta um ali. Aonde? Olha lá, atrás do gelo, pô. Mas dá pra me salvar aqui. Trás do gelo, tem um. Ah, enquanto ele salva lá o pangaré lá. Tem gelo? Ih, gelo, não tem nada. Não! Não! Ai! Não sai não, dá. Fica quieto aí. Tá, pô. Você tá na minha frente. Ai, tem um cara aqui. Fazer um pouco do carro. Vai, 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 vai. Ai! É o cara do carro salvou nós. Bora, bora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai daí. Ai, mamãe. Ai. Sai, sai, sai daí. Matei, matei. Sai daí. Matei, matei. O que matou, cara? Não tem como não. Cadê você, pô? Matei, matei. Sai, sobrou um só. Só sobrou um? Vai, vai pra zona, vai pra zona. Não, 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 não. Não vou deixar você. Ah, me derrubou. Eu tô chegando, tô chegando. Calma. Não, não, só tem outro amigo dele lá. Amigo dele lá. Ai, 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 ai. Ai, mataram, mataram. Agora o cara vai me matar. Ai, ai, morreu. Ai. Morreu pro gás, morreu pro gás. Ai, ai. Ai, ai, ai. Voltou um pouquinho mais pra trás. Ai, boneco. Boneco. Bora, boneco. Derrubou, derrubou. Largou. Derrubou, derrubou. Vai, caiu. Vai, vai. Mano, eu nem sei onde tem os nossos caras. Calma aí, tô indo salvar você, mano. Eu tô aqui igual uma barata tonta, mano. Eu nem sei. Ah, derrubaram o que é o Matheus. Tomei de costas, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ai, também. Mas que você tomou de costas, mano? Ô, Luizinho. Eu tava atirando o cara daí de baixo e veio o outro nas costas, mano. Uma mulher. Ah, veio uma mulher. Só foi uma mulher de tromba, né? A gente pegou... Pô, você tá... Foi indo pra casa L1 aí, mano. Foi indo nessa casa L1 aí, ó. Eu não tenho um aí. A mulher me pegou de costas? É que merda é essa, mano? Tô entendendo mais. Tava atirando no cara da casa ele e veio a mulher doido. Não. Não, não. Eu vou tomar nas costas nada? Eu derrubei um da pedra aí. Pode ir. Ah, esse aí eu deixei... A pedra tá se derrubado. Deixei minhadão pra vocês de graça aí, ó. Mas eu vou ficar... Véu, claro. Véu, véu, véu. Véu, véu. O que que há, Mathius? O? Lá de baixo, lá. Ô, Mathius. Ai, 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 ai O que é te matar? Deu, deu, deu 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 Pegar o loot desse cara aqui Deu 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 Ah, mano Porra O cara anda Porra Tava dor Peguei mochila triste Peguei triste Ai, cara também Ai, cara Sai, porra Estamos aqui na saga, mano Pra chegar em Dilma Tá difícil Ontem eu não consegui chegar Em Dilma Eu não consegui chegar na Dilma No selfie Quem sabe hoje Eu consiga chegar, né A galera da Cube Tá lá Janis Fala Mateus Olha Ai, 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 ai Os caras não esperam nem eu pegar uma arma Já sai me dando tiro Sai daí Sai daí Sai daí Nem arma tem Vou chegar aqui pra trás Que Olha Esse jogo tá ridículo Esse jogo tá ridículo Esse jogo tá ridículo 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 A merda Merda Essa aqui é uma merda Na moral mano Dá vontade de pegar e Encerrar a live agora E Vou pegar e Vou jogar Aerotruck Essa é a minha vontade que tô agora, mano Dá vontade de encerrar a live e Sei lá mano Isso Ir lá comprar um hambúrguer Ou É, essa é a vontade que não dá mano De fazer agora Você já Já fez a comidinha pra vovozinha? A vovozinha já Já fez a comidinha pra vovozinha? Não? Ah 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 Se ela Se ela falar que já fez a comidinha pra vovozinha Aí sim Essa é pra casar Agora se ela não fez a comidinha pra vovozinha Então Sai fora mano Que essa aí Não presta não Pra casar não Ô Luan Matiu Ô caralho Puta que brilho Tem um cara aqui mano ai 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 ai, o cara estava escondidão, Cadê você, pô? Ah, tem dois aí, mano. Eu tô aqui embaixo, hein. Ah, eu falo. Olha lá, o Putra Jeta. Ásia, da Ásia, é isso? Da Ásia. Indonésia Pro Play e Free Fire. Oh, Forever. Sim, o livro está na mesa. Ok. Aí, olha o The Book, o The Book is on the table aí, ó. O The Book is on the table. The Book is on the table aí, mano. The Book... Ih, bom bote. Ai, ai, eu caí aqui, mano. Pô, meu arruel, cadê a galera? Vai, 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 meu pô, só tem esse cara aí. Vai, me salva aqui, pô. Pegue aqui. Calma, calma. Calma, 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 calma. Aaaaaaah, não. Nada não, é louco. Oh, bom box. Oh, mano. Tem que salvar o cara que estava sem vida, mano. Sai deita, que lança. Você tem que cuidar da porta, velho. Porra, mano. Os caras vão vir de bicho agora. Agora já era. Oh, ali na janela deixa, cara. Os caras tinham que derrubar. Ah, mas, porra. Não sei. Eu fiquei com três, velho. Eu derrubei um, os caras já levantaram. Ah, porra. Não, eu que derrubi o cara lá, porra. Não, você derrubou de fora. Daí teve um ladrento, daí eu derrubei. Oh, tem aí dentro do cara aí, ó. O cara aí dentro aí, ó. Então já era. Então é... Não, fica quietinho, ó. O cara tá no teto da casa, mano. Oh, o cara aí. Não é não, mano. Ah, é o Matheus. Porra, mano. Para de me dar suco, cara. É o Matheus, cara. Calma, eu tava com certeza que não tá lá. Deixa eu ficar de boa. Deixa eu ficar de boa. Não, eu sei. Eu sei, mas eu queria... Tá de fama, ou vai dar tudo? Tá bom, meu Deus. Tô nervoso, tô nervoso. Não, eu vou tentar de lança-granada, hein, o cara. Agora é a hora de vocês untar neles, hein. Bora, bora, pô lá, bora, pô lá. Não, vem. Segura-se, dá pra nós segurar aqui. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Cuidado aí, nossa. O cara tá dentro da casa. Nossa. Nossa, já era, já era as balas dentro. Aí, olha. Não, tem mais bala aí. Tem mais bala ali, olha lá. Nossa, filha da mãe, velho. Cara, tem mil bagulho. Que doido. Nossa, desgraçado, velho. Porra de cerca, cara. Merda. Eu ia atirar. Não, eu ia atirar do... Eu ia atirar dali, mano. Eu subi aqui, cara. Que se foda. Nossa, se ele tivesse feito, eu ia ter massa. Eu não tenho nem mais um kit, Lua. Não tenho. Uau, que viado, mano. Dá vontade de dar um soco na cara desse cara, mano. Se ele tivesse aqui. Dá vontade de dar um soco. Filha da mãe, maluco. Pô, dá um soco na cara desse cara, mano. Só segura a ponta ali, ô, Matheus. Esses caras vão se matar tudo. É que eu vou... Eu não, eu não.